E aí galerinha, sejam bem vindos a mais um vídeo E olha quem foi jantar na casa de Simone Bom dia amiglos e miglas Por essa vocês não esperavam acordar desse modelo Eu sempre apareço pra vocês aqui como? Do jeito que eu acordo Mas hoje, resolvi dar um tapa na beleza pra aparecer aqui Vou ter um verde Eu tô aqui, bom dia O cavalo, o cavalo, o cavalo do tio Sinonãs, tá vendo? O cavalo, o cavalo, o cavalo do tio Sinonãs Deixa eu ver esses cabelos Nossa, que hoje tá muito bonito também Pra quebrar de novo Descendo o esposo Eu preciso aprender para não pôr Eu preciso aprender para não pôr Vai, Betânia, vai chegar Gente que entende, que fala a língua das plantas dos bichos Descendo o telefone Canta Enquanto isso, o outro brincando com o cachorro lá Dá um cheiro Dá um cheiro Dá um cheiro Vai, né? Vai, né? Vai, vai Não foi, né? No carro É E eles foram um choro genuíno, assim Da alegria que ele sentiu Da torcida que ele tava por mim Do meu trabalho Mas que é um amor pra vida inteira Aqui E tá chorando de novo? É Tá Ele lembrou, né? É, ele lembrou Isso aqui não chorava o Simone Só porque ele era um amigo E olha só o que Simone aprontou em sua casa Eita, tá como que vai cair no YouTube? Primeiro lugar geral Mostra mais tua casa do Brasil Quantos milhões? Olha Três Três, 93 milhões Primeiro lugar Vai bater o cem Vai, vai, vai Ah, vem, vai Você que tá aí Nossa, vacina Menina do céu Ava e Maria Vai bater o cem demais Ô, gente Amiga, quando você ouviu essa música Você sentiu que era um hit? Eu senti que era um hit Porque eu sabia que Deus tava vendo ele tudo Cadê a capinha? Olha, você vê Olha Olha que legal, olha Eita, um resto de chip, velho Uma cara Essa cara de quem? Do Cacá, é? É, a carta de amor do Cacá Eita, como tá Só faltou 10 reais ainda Eita, olha Esse mano tem umas coisas de velha Como é que pode negócio Olha, olha, olha Isso aqui Segura Segura Não os dedos Né, cara? Diga aí Aqueles perfumes Sabe aqueles perfumes Que eles charismas na época? Se deram Gente Menina Você me achou metido, Lucinha? Achei não Você é lindo A outra ainda tá na pia, irmã Embora, menina Pobre, eu gosto É o que, Lucinha? Eu gosto de pobre Eu gosto de do nada Eu gosto de pobre Eu sou pobre Mas, assim, classe média, né? Eu sou classe média Mas eu gosto De que? Eu gosto de pobre Mas também existe muito rico Que é pobre Só tem dinheiro, né? Só tem dinheiro Mas é vazio Não tem nada que vier Não acrescentar em nada Você é rica, Lucinha? Eu sou rica Da graça do Senhor Amei, minha filha Mas devia Oxi, oxi Muito sofrida Lucinha é sofrida Não tem credito que é sofrida, não Muita luta na vida Já lutou muito na vida? Foi, meu filho Muito Lutou com quem? Deus confundiu ela com o Hagai Foi? O mundo inteiro Mas é feliz, é, Kaká Tá sempre assim, ela, hein? Ela só tinha uma sorrida Ela é contagiou mesmo Eu conheci ela no metodocista Eu fiquei muito... Tá ali, Miriam O hobby dela, hein? Pronto, aí o mundo acabou Tá melhor aí Ah Olha, nas talbas de carne Nas coisas Daqui a pouco ela pega um banheiro Pra lá fora Ela não sossega, não Se atreve em cima do telhado Pra rincar uma teia de aranha O negócio dela é isso, hein? É o hobby dela Rimpando, fazendo comida Tem necessidade disso? Ela fica ali no sofá Te dando foto com o cachorro E me bombando Muxa, ela não tava aqui É, agora Eu tenho necessidade assim Eu pego o salário dela Ela fica doida E o que é que tem? Tem alguma coisa errada Tem nada E por causa frangoniada Olha como ela tá frangoniada Deve ter Pode, pode Não vai tratar isso não, André Ela fica atrás de que de madrugada? Ela fica atrás de oração Atrás É mesmo É oração E olha a sua resenha Na casa de Simone Gostou do dia? Eu gostei do dia Eu gostei da noite Foi maravilhosa Faltou alguma coisa Do lado do Carlinhos Mas Aqui eu comi bem pouquinho Simone Tão rica É o que? É Ela tá brincando Ela tá Olha Minha Farinha que só peste Hambúrguer Comi tão pouco Olha Vem mais nunca Vamos Vamos, Lucinha Eu não queria ir embora, viu? Olha Achei você jovem, Lucinha Eu achei Você é da banda de onde, em Fortaleza? Fortaleza É mesmo Já conhecia essa figura? Ceará De qual lado, Ceará? Fortaleza Não, você vai falar assim, ó É de Sobral Sobral não dá Oxe, vem de onde, Elô? De roupa de dormir E vem de onde? Lá debaixo da ladeira? É Tomar banho Trouxe do Ceará também, não foi? É o jeito Foi mesmo Resgatei de lá Tá comigo Viu de vez? E essa roupinha tá combinando, tu acha? Menina do céu Quantos anos, hein, Lu, já com a Simônica? Vai fazer uns 15, né, Simônica? 15 anos Tô enfiada até o sapato, até a volta de Jesus Já tem um ano aqui Já tem um ano Fiz agora, em abril Vamos trabalhar lá em casa com a gente? Não Não deixo, não Eu sei que no fundo você iria Não, não Oi, cara No vulco do tumulto Eu iria? É? Sentiu? Que ela tão tubiou Não, mas não foi isso que você me disse por mensagem, não Eita, era morta O quê? Você não me dá nem seu número Não, pelo Facebook, querida Pelo Facebook Pelo Facebook, foi? Foi, não Como foi essa mensagem pelo Facebook? Deixa pra lá, sua patroa não brigar A gente tá gostando dessas bandas aqui, Lu? Tô É mesmo O que você mais gosta? Quem é morando aí, eu vou dar um giro aí, viu? Vou dar um giro aqui dentro do condomínio Sim Vai passear pra mim e ver a sua mansão Ei É aqui na rua de trás, viu? Ela vai lá, viu? É aqui, deve ser que ela vai Vou lá, andando, tô me fazendo as caminhas Tchau Tchau Tchau